A dança transforma e une pessoas. A África, berço da dança, hipnotiza nações com seus ritmos e movimentos corporais que contam histórias. O Nação te transporta o universo lúdico dos teatros, embalados pela música e dança inspirados na África. As danças que foram trazidas pelos africanos na época da colônia, da colonização do Brasil, elas foram reinventadas no território brasileiro. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite. A África, berço da dança, hipnotiza no território brasileiro.